Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Todos reconhecemos a importância dos fatores de risco na infância e o seu potencial impacto nas doenças cardiovasculares que possam depois surgir na idade adulta. Apesar disso, os estudos realizados para avaliar esta relação geralmente têm-se restringido a inferir sobre a potencial associação com doença cardiovascular subclínica na idade adulta e não diretamente com a ocorrência de eventos cardiovasculares. E, de certa forma, é fácil percebermos porquê. Por um lado, nos estudos retrospectivos, é frequente haver falta de dados relevantes nos registros clínicos das crianças, como, por exemplo, os dados antropométricos, os valores da pressão arterial, os valores laboratoriais ou o registro de hábitos e consumos, nomeadamente de tabaco. Por outro lado, se pensarmos em estudos prospectivos, para se poder avaliar a relação com eventos cardiovasculares na idade adulta, os estudos têm que ser muito prolongados no tempo, ou seja, têm que seguir até às idades em que os eventos cardiovasculares se tornam prevalentes. É por esse motivo que vos trago aqui um estudo publicado no New England Journal of Medicine, que achei muito pertinente e por, neste contexto, se poder considerar, de certa forma, pioneiro. Trata-se de um estudo coorte, prospectivo, realizado no âmbito de um consórcio internacional, o International Childhood Cardiovascular Coorte Consortium. Este consórcio inclui sete coortes de três países diferentes, Austrália, Finlândia e Estados Unidos, nas quais foram registados dados sobre fatores de risco cardiovascular desde a primeira infância até a adolescência, juventude e também os eventos cardiovasculares na idade adulta. No total, um tempo de seguimento médio de 35 anos, o que é notável. Só para terem ideia, o estudo começou nos anos 70. Neste estudo, agora publicado, os autores debruçaram-se sobre os cinco fatores de risco mais frequentemente avaliados na infância e adolescência. Um total de 38.589 participantes foram incluídos na amostra geral. E cerca de metade eram do sexo masculino e o restante, claro, do sexo feminino. Vejamos então os principais resultados. A média de idade dos participantes no momento do evento cardiovascular foi de 47 anos. Os participantes com eventos cardiovasculares eram mais velhos, tinham um nível de educação dos seus pais parental mais baixo e também um nível de educação pessoal mais baixo do que aqueles sem eventos cardiovasculares. E também com maior probabilidade de serem do sexo masculino. Em relação a eventos cardiovasculares, para uma maior exposição a cada um dos cinco fatores de risco avaliados, correspondeu um risco aumentado de eventos cardiovasculares na vida adulta. Quer de eventos fatais, quer também na análise de um marcador composto que incluiu eventos fatais e não fatais. Quando todos os fatores de risco foram combinados num único score composto, então o risco de eventos na idade adulta e a relação ainda foi superior. Um outro dado interessante deste estudo foi o verificar que mesmo um aumento ligeiro de alguns fatores de risco e que até estavam dentro de valores considerados normais, se associaram ao aumento do risco de eventos cardiovasculares. Em concreto, isto diz respeito àqueles valores que nós vemos já próximo do limiar da normalidade, ou que por vezes até designamos pela expressão normal alto. E isto verificou-se no caso do IMC, índice de massa corporal, da pressão arterial sistólica e também nos valores de triglicerídeos. Em relação a limitações deste estudo, há a destacar a elevada porcentagem de perda de seguimento, que é natural devido ao desenho e o prolongado tempo de seguimento, embora de certa forma os autores se tenham esforçado por mitigar esse problema conforme eles descrevem na secção de discussão dos resultados. E outra limitação relaciona-se com o facto de a população não branca estar pouco representada na amostra, o que levanta algumas reservas na potencial generalização dos resultados para populações que não sejam de calo branca. Mesmo assim, se dúvidas existissem, este estudo vem mostrar e comprovar que a exposição na infância, adolescência, juventude, a fatores de risco, por exemplo, obesidade, dislipidemia, hipertensão arterial, tabagismo, realmente associa-se a uma maior probabilidade de um evento cardiovascular na idade adulta. E esta conclusão faz-me lembrar um provérbio nacional, um provérbio muito antigo, segundo lia um provérbio já referido em livros do século XVII e que nos diz é de pequenino que se torce o pepino. E, de certa forma, este provérbio tenta transmitir na sabedoria popular que é bem cedo que se começa a dar uma boa educação às nossas crianças. Pode perfeitamente aplicar-se no campo da saúde. É bem cedo que devemos criar bons hábitos e cultivar um estilo de vida saudável. E estamos a terminar. Como sempre, colegas, partilhamos com este episódio o link de acesso ao estudo original. E chamo ainda a vossa atenção que temos as inscrições abertas para vários cursos e ciclos de webinars. O mais recente é o ciclo COVID-19 Updates, um ciclo de webinars em que vamos visitar as terapêuticas mais recentes para a COVID-19 e também debater os conhecimentos sobre a evolução deste vírus, aquilo que é expectável para o futuro, dados mais recentes sobre as vacinas. Vai ser, estou certo, muito interessante. Além deste ciclo de webinars, temos também inscrições abertas para um curso na área da cardiologia, com o professor Ricardo Fontes Carvalho. e, claro, o curso Viatlas. As inscrições continuam abertas para todos. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até ao próximo episódio.